Fala minha rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Riva Retifica Rapaziada, dia do Bololo tá chegando e nós estamos aqui pegados no motor 4mm do Bololo Então galera, vamos falar um pouco aqui sobre o motor Que aqui na verdade não tem mistério, não tem mistério Não vou esconder o que foi feito, o que vou fazer Então rapaziada, o Vira Brequim é um Vira Brequim cursado 67 de curso, feito pelo meu amigo Lucas, da Max Torque Race e Preparação Já mando um abraço aí, um salve aí pro meu amigo Lucas Vira Brequim 67, mais pino de 2, totalizando 7 e 1 de curso Já foi usinado o câmbio, já foi usinado o balanceiro, o balanceiro já tá passando livre O câmbio também já tá rodando livre Aí rapaziada, o pistão, o pistãozinho tá achado Ainda vou ter que facear aqui o cilindro Mas o pistãozinho é taxado Vamos refazer a cavo, mas eu só posso refazer as cavas depois que eu finalizar o cabeçote Que ainda não finalizei Tá aqui com válvula 3328 Válvula do Fiat Palio Fiat Palio 1.4 Essas válvulas aqui é do Fiat Palio 1.4 3328 As cilindros ainda tem que fazer acabamento Fazer acabamento aqui na câmara de combustão Planeiro do cabeçote, também falta fazer Dar um grau nos dutos Dar um grau aqui nessa solda Guia de válvula da BIS BIS100 BIS100, POP100 É O guiazinho Baixinho Pra que a gente consiga usar Uma Um Um comandozinho aí Com o levante Razoavelmente Bom, né No máximo 7 milímetros Não vou usar mais do que isso Mas já deixei aqui Baixinho O guia de válvula baixinho E um batente Tem um batente, né galera Que o V850 não tem batente aqui, ó Ele gosta de descer E com isso aqui não corre esse risco de descer Mesmo que ele folgue, ele não desce E ele fica bem pra fora ali, ó Do duto Fica bem pra fora ali do duto É E o mais importante Que eu vou tá usando As molas original mesmo Ou Posso até usar Ah, desculpa galera Não, não vou usar a mola original Eu vou usar a mesma mola Do Fiat Fire Ponto 4 Que é a mesma mola dessas válvulas Que é a do Fiat Fire Eu vou usar as mesmas válvulas A mesma mola Porém, vou usar com o pratinho de válvula O comando já tá aqui Pra nós colocar Da Da Rivax Da nossa marca, né Vou usar os pratinhos de válvula Da Twister Né Da Twister Aqui ó Mola E uso com pastilha também Certo Uso com pastilha Deixo no tamanho que eu quero E Coloco pastilha Pra não correr o risco de A cabeça da válvula É Achatar, né Apesar de Depois de Da gente fazer Decidir o tamanho A gente faz a cavinha Da presilha Da chavetinha Dá uma tempra Na cabeça da válvula Mas mesmo assim A gente usa a pastilhazinha Pra evitar Que venha Fazer aquela cabeça Na ponta da válvula Que as vezes acontece Né, galera E por garantia A gente já faz isso Aí Rapaziada Só falando sobre o motor A parte do câmbio Da caixa aqui Já tá pronto Vou só Definir aqui a planha Do Do cilindro Vou usar Junta Duas juntas Aqui no flange Né Uma junta embaixo E outra em cima Aqui Depois Aí nós vamos fazer Um retrabalho Na embreagem Vamos fazer um retrabalho Na embreagem Que aqui Tá sem nada ainda Drenagem do balanceio Também vamos fazer Um retrabalho Não vai ter Pedal de partida Esse motor É um de partida elétrica Mas não vou Tá usando Partida de jeito nenhum Vai tá funcionando No tranco mesmo Esse motor Já quero também Agradecer Meu amigo Vitor E Rivaldo Da especial Só sucata Que sempre nos Fortalece Com tudo que a gente Necessita Esse motor Veio de lá Né Esse aqui É o último Motor Dos que eu trouxe Quando eu fui Lá na especial Só sucata Eu trouxe Três motores Esse aqui É o último Um tá rodando Na minha moto O outro Foi pro protótipo Da G-Scape E esse aqui É o último Galera E esse motor Ele é Inservível Ele é sucata Ele não tem Numeração De chassi Ele não tem Numeração Ele é inservível Eu tenho um Eu tenho Eu tenho Outro aqui Que é de sucata Só que eu emprestei A carcaça Ao meu amigo Neguinho Motos Essa carcaça Aqui é do Motor de Neguinho Ele é Numerado Só que Quando a gente Foi montar Ele tem um defeito Aqui ó Uma ovalização O rolamento Tá balançando Aqui dentro Aí eu tenho Esse motor aqui Que também Vem de especial Só sucata Esse aqui É com nota E tem numeração Tem numeração Só que eu Emprestei a carcaça Pra Neguinho Participar Da arrancada Né Essa carcaça Aqui é dele Também tem nota Esse motor Aqui tem nota Mas só que É uma nota Que praticamente Não serve Que não tem Como identificar Chassi Chassi é liso Não tem nada Você pode ver Não tem nada Aí rapaziada Pino de dois Pino de dois Nosso Da nossa marca Rivax Nossa marca aqui Da Rivax Temos comando de válvula Camando de válvula Para Pop100 Para Pop100 B100 Temos para 150 160 Twist da nova E do motor Vareta Todos os modelos Motor Vareta E o pino E o pino cruzado Nós temos Por enquanto A gente só tem Para 150 160 E twist Tornado Por enquanto Né E Aí vamos lá Sobre o motor Novamente Aqui galera Aqui a gente Ainda vai decidir Ainda vai decidir Se eu vou usar o volante Se eu vou usar o volante Original Ou se eu vou Usar aliviado Porém Eu vou fazer um alívio Na embreagem Vamos dar uma modificada Nessa campana De embreagem Vamos dar uma melhorada Também na embreagem Filtro centrífico Não vou usar Eu vou ter que fabricar um Que não dá tempo Para eu comprar Que não vai chegar A tempo E é isso Rapaziada Não tem muito O que falar Sobre o motor Porque É passo a passo Como eu estou Com pouco tempo Não dá para mim Estar Para mim Estar fazendo Muita coisa E explicando para vocês Mas é isso Por enquanto É só isso Só para deixar Vocês informados Ah Sei que vão me perguntar Que sempre me perguntam Como é que faz Para comprar os produtos Rivax Vá no meu Instagram O link O link está na bio O link está no perfil Lá Está o link do Instagram Da Beto Motonbike Que é o revendedor Que é o nosso revendedor E também está o link Do Youtube E o link Do Whatsapp Para estar Vendendo Todos os produtos Aproveita Aproveita aqui Aqui tem O Whatsapp Aí Tira o print Esse aqui Não está sendo Utilizado mais Esse número Aqui Só esse de cima Esse de cima É o Whatsapp Só entrar em contato E faz o seu orçamento Enviamos para todo o Brasil Lembrando que temos Comando para 150 160 Pop 100 Pop 110 Bi 100 150 160 Pino cursado Só temos para 150 160 E twist Por enquanto Beleza rapaziada Então é isso Assim que a gente Finalizar o cabeçote Amanhã Dia de finado Provavelmente Eu finalizo amanhã Esse cabeçote Como a gente Não vai trabalhar Não vai funcionar A gente vai estar Adiantando Esse lado Para que a gente Consiga montar Esse motor Essa semana Para a gente já Fazer os primeiros Testes E marcar o dia Do Bololô Que a gente Não tem data ainda E o Bololô Só vai acontecer Quando todo mundo Já estiver com Seu motor pronto E a galera também Que foi convidada Está montando Os motores ainda Aí falando Sobre o Bololô Que tem muita gente Querendo participar Bom Esse Bololô É só para convidados Aqueles convidados Que trabalham Com preparação Tem oficina Tem retífica E que a gente Já tem uma certa Amizade E também Uma certa confiança Porque É uma coisa arriscada A gente não quer Colocar muita moto É no máximo Seis Ou sete Mas por enquanto Só tem seis mesmo E não vale a pena A gente Estar enchendo A BR Com muita moto Para evitar Alguns BO Né Então Vamos fazer Só com seis motos Mesmo Neguinho Neguinho Preparações Do Junto Seridó Melk Preparações Da cidade De Pela Lavrada WMotos Preparações E retíficas Da cidade De Pocinhos Os meninos Da oficina Da Indonésia E eu Né Tem mais alguém Neguinho William Melk Oficina Da Indonésia Eu E Dieguinho Preparações E Dieguinho Preparações Vem com motor forte São esses seis Que a gente Vai estar Soltando na BR Para a gente Fazer esse Pega Beleza Então é isso Veio de hoje Já peço desculpa Aqueles que não vão poder Participar desse Mas no próximo A gente vai abrir Vaga Os quatro Os dois primeiros Que participaram Que estão participando Desse primeiro Bololô Eles vão ter o direito De participar No segundo Já os quatro Últimos Colocados Já não vai participar Que é para abrir Vaga Para mais quatro Que não podem participar Dessa Dessa primeira etapa Valeu Então é isso Abraço Cheira no ovo E fica com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau